A Ariana, ele faz assim, cala a boca. Se alguém tá mandando esse dedo pra você, manda ele enfiar, você sabe, no nariz. Fica quieto. Minha filha tem, eles adoram fazer rapidinho o sexo. Ah, é um horror, tá? Desculpa. Mas assim, pá, pá, pá na escada. Pá, pá, pá no avião. Para, pá, pá, pá. Ah, mas pelo menos eles são ousados, então. Ousados, mas rapidinho. Eles gostam de coisa rápida. Entendi. Nove Pai Nossos, já vamos falar do santo. Nove Pai Nossos quando, gente? Toda terça-feira. Toda terça-feira. O dia bom pro Ariano é terça, tá? O dia grande é terça-feira, pelo amor de Deus. Todo amor é assim. É metódico. Não faz... Papai e mamãe. Só faz assim. Taurino é pudico que fala. Papai e mamãe. Mas o Taurino precisa aprender a fazer sexo pendurado num lustre. Pendurado num lustre! Tá, e aí reza pro santo quantas vezes? São Sebastião é toda quinta. O teu dia é bom é quinta. E um pai nosso pra São Sebastião. Gêmeos é assim. Não é fiel no amor. É o signo mais fofoqueiro que tem. Gêmeos, ele vê bonita essa moça. Da tarde, ele gosta desse olho. Como ele é muito inteligente, ele só fala. Ô, gente que fala. Ele vai fazer um sexo falado. Filho de Cosme e Damião. Sábado ou domingo. Depende do momento. No candomblé ou na Umbanda. Eu faria sábado dois Pai Nossos. Ah, e você quer o quê? Namorar com um cara de câncer? Primeiro ele vai ver a avó no hospital. Vai deixar a mãe na cama. Depois ele vai te ver. O canceriano é assim. Primeiro ele vai organizar toda a família. Você está por último. Por isso tem tanta encrenca aí pra geminiano. E o canceriano, então, ele é bom de cama? Ele é. Mas assim, no tempo dele, na hora que acabar toda a tarefa com pai e mãe. Mas é normalmente uma mulher muito fogosa. Fogosa, mas mãe. Então, ela vai fazer papai e mamãe. E olha aqui, qual que é o santo e qual que é o dia? Nossa Senhora Aparecida, sexta-feira. Uma ave maria pra ela. Uma ave maria. Nossa Senhora Aparecida. Todo mundo diz que leão é bom de cama e ele é mesmo. É um cara bom de cama. O leão é o seguinte. Faz quanto que você namora com um leão? Um homem. Ele vai parar na frente do espelho. Se você não falar que ele está lindo, ele vai chorar. Ele vai desfilar de cueca, fio dental, cueca não sei o quê. E você tem que falar. Nossa! Você tem que falar do cara, do pirulito dele. Como é que é? Como é que deixa de ser? Senão ele brocha. Tem que, tipo... Nossa, um palco. Monta um palco. Mulher também. Mulher? Ela quer desfilar. Ela vai desfilar de lanche. Aquelas coisas. São generosos. Todo mundo fala mal de leão, mas não é, não. Generosos e ótimos. Esses são bons de cama. Esse é um leão. O que? O dia de leão, quarta-feira. Adoro. É São Pedro. E São Miguel Arcanjo. Os caras são bons. Quer dizer, gente. O firgem é crítico demais. Nunca ele se acha bacana. Nunca ele se acha bonito. Nunca ele acha que está bom. Tudo que ele faz está ruim. Ele sofre por natureza. Caramba. É uma alma velha que dá dó. A cueca dele é tudo em degradê. A meinha em degradê. Eu já disse aqui. O virginiano... A virginiana, antes de ir para a cama... Ela vai passar cotonete no dedo, do pé. Vai se limpar. Sabe? Não tem amor selvagem. E assim. A autocrítica. Nunca ela acha que foi legal para o cara. Olha que dó. Terapia. Virginiano. Terapia. Pelo amor de Deus. Eles têm a alma velha. São mediúnicos. São filhos de um santo que eu amo. São Lázaro. Tá? Tem que ter cachorro para tirar os encostos. Hoje a gente é de encostos. E qual que é o dia da semana? Segunda e... Pai nosso. Um pai nosso para São Lázaro. Um pai nosso. O libriano é o signo mais cheiroso que tem. Você nunca sabe o que esse infeliz está pensando, cara. Cara, você não sabe. Tá? E como é que faz para conquistar uma pessoa de Libra? E assim, na cama precisa ser bonito. O quê? É beleza. O libriano tem a Vênus. Se for feio, homem magro, feio, com aquela coisa murchinha, nem a pau. Tem que ser um homem bonito. Então, elas têm a Vênus, elas se acham. Eles só pegam o bibelô. O mais bissexual que existe é Libra. Sério? Por quê? Porque elas adoram. Pá, pum. De um lado e do outro. Vai tudo que vai, vai. E Libra, qual que é o santo? Nossa Senhora Aparecida também, sexta-feira, tá? Boa.